O curta-metragem rondoniense Ela Mora Log Ali conquistou o prêmio de melhor ficção no festival em Toronto, no Canadá. Este é o primeiro prêmio internacional do filme, que já acumula mais de 40 prêmios em sua trajetória. Dirigido por Fabiano Barros e Rafael Rogante, Curta narra a história de uma mãe atípica e negra, vendedora ambulante que tem a sua rotina transformada ao conhecer uma jovem eleitora em um ônibus. Para a atriz Agrael de Jesus, a premiação no exterior destaca e valoriza o cinema rondoniense no cenário global. É um filho que conta a história de uma mulher moradora de Porto Velho, uma mulher negra, mãe solo, pobre e analfabeta, que tem que arrumar uma maneira de levar o sustento para o filho, porque ela também é mãe atípica. São histórias de pessoas que nós constantemente vemos, mas não enxergamos ou não queremos enxergar. Mas é a realidade da nossa cidade, do nosso país. Fazer parte desse filme foi um presente de Deus, como eu disse, e eu agradeço muito aos diretores, Fabiano Barros e Rafael Rogante, por ter confiado essa missão à minha pessoa. Eu estou muito, muito, muito feliz e orgulhosa. Gratidão, gratidão imensa. Filme genuinamente rondoniense, portovelhense e que está voando, alçando voos por todo o Brasil, levando o nome de Rondônia e de Porto Velho para os vários recantos desse país e do mundo. É muito bom a gente ver o trabalho da gente ser reconhecido, porque isso nos dá mais ânimos para a gente trabalhar mais, para a gente se dedicar, para a gente estudar mais. Eu sempre digo que em Rondônia nós temos tudo, tudo. Nós temos do audiovisual, nós temos artistas maravilhosos, nós temos diretores, nós somos atrizes, nós temos atores, nós temos diretores de fotografia, toda a gama nós temos. Então nós estamos bem servidos e por isso saem esses trabalhos maravilhosos. Eu fico feliz, agradecida a Deus e vamos procurar fazer mais coisas. Vida longa ao filme Ela Mora Logo Ali. Quem sabe futuramente nós teremos um longa vida longa e teremos um longa Ela Mora Logo Ali. Além do prêmio internacional, o Curta Ela Mora Logo Ali também venceu três quiquitos no Festival de Gramado, em melhor filme, roteiro e atriz. Produzida em Porto Velho, Rondônia, o filme leva o nome do estado e da cidade para o cenário nacional e internacional, destacando o talento da equipe local. CQTV.